A gente precisa de muita ajuda. Ao trabalho. Alto escuro e chifrudo vendo contorno. Eu já estou há 40 anos esperando isso. Eles se chamam de os caça-fantasmas. Os bobões dizem que salvaram o mundo, mas não há testemunhas. E pra quem eles vão passar o bastão? Para os descendentes do Egon Spengler. Deixaram uma jovem pendurada pra fora de um carro em movimento dando tiros pra todo lado com uma arma laser. Mochila de prótons. Totalmente segura. Totalmente exagero. Os Ghostbusters acabaram. Tá, protesto. Aceito. Obrigado. É o esquisito que compra velharias estranhas? Correto, nos dois casos. Meu amigo tirou a sorte grande. O que é isso? A pergunta certa é... O que tem dentro disso? As parábolas falam de um mal inimaginável que comanda um exército de fantasmas capaz de matar através do medo. Você literalmente morre de medo? É uma possível segunda era do gênero. A gente precisa de muita ajuda. Ao trabalho. Será que eu posso ajudar? Melnitz de uniforme é... Quando alguma coisa tá estranha... Quando tá esquisito... Quem é que você chama? Ghostbusters. O que você quer? Somos os Ghostbusters. Posso falar outra coisa? O quê? Caçar me faz bem. Me faz muito bem. Atenção. Alto, escuro e chifrudo vindo com tudo. Não, não, não.